E está no ar mais um Esporte Campeão, meu seu, o nosso programa que apoia, desenvolve e divulga o esporte amador no estado de Alagoas. E hoje você vai ver futebol amador no Bidito Bentes e Marechal de Odoro, natação paralímpica e o desafio Esporte Campeão. Isto e muito mais no Esporte Campeão que está começando agora, não saia daí! Olá, boa tarde! Começamos o segundo programa do ano retrospectiva. Tudo de melhor que aconteceu em 2020, já começamos com o Desafio Saúde, com o nosso querido Tadeu Costa. Veja! Orla da capital alagoana, local perfeito para curtir com a família, praticar atividades. Olha só que beleza esse mar! Água clarinha, dá vontade até de mergulhar. A gente falou em atividades físicas, quem fazia muito isso era o Tadeu, do nosso Desafio Saúde. Estava focadíssimo, só que agora a rotina dele está bem diferente. Ele recebeu um atestado médico de 15 dias, suspendendo as atividades físicas. E a rotina dele é essa aí. Agora ele só pode observar essa beleza natural da capital alagoana. Já aqui na casa onde o Tadeu e a família se encontram, a gente quer saber, Tadeu, como é que ficou aí a situação, né? Você que estava focado nesse treinamento e agora vai ser suspenso aí, os treinamentos estão suspensos por conta da licença médica de 15 dias. Como é que fica o Tadeu agora? Verdade, o Tadeu agora, ele fica da mesma forma, focado. É lógico que vem uma tristeza grande que se abate sobre o meu coração, porque os caminhos que estavam sendo seguidos, estavam dando resultados imediatos. As pessoas por aí me cumprimentando, me amparando na rua, dizendo que estavam fazendo dieta, atividade física, porque estavam vendo a minha luta e o resultado acontecendo. Para essas pessoas, eu quero até mandar um recado imediatamente, segura aí, o Tadeu daqui a 15 dias volta para as atividades físicas com o mesmo foco e a gente vai tudo junto, vamos ter uma vitória coletiva. O Tadeu já perdeu 15 quilos em 60 dias, o objetivo é ele perder 30 quilos em 100 dias, só que com essa licença médica ele vai dar uma paradinha. Ele que estava pegando forte nos treinos, agora vai ter que acostumar nos passos lentos, mas sempre com o apoio da família, claro. Nós quem amamos, nós queremos o bem de quem ama, então ele está focado na alimentação, a caminhada de leve, mas teve esses 15 dias que ele teve que parar, mas aí ele volta porque ele é um guerreiro, daqui a pouco está todo mundo voltando às atividades, junto com ele. Muito bom, o primo do Tadeu também está aqui, ele fala como é que está acompanhando também o Tadeu de manhã. E acredito no Tadeu, o Tadeu vai conseguir. Inclusive ele já perdeu alguns quilos, já perdeu 15 quilos já e agora ele tem, faltam mais 15, está chegando no ponto certo, né? Aí o desafio é maior, porque você sabe, né, quem trabalha na atividade física, que o primeiro peso desce mais rápido por conta da desintoxicação, de você retirar líquido do órgão e tal. Agora o resto é no foco, é no sufoco e é na raça. E eu não abro. Então, meus amigos, agora é Tadeu pra frente, é Tadeu guerreiro e conte comigo aí, se eu, quando sair daqui, vou ficar e entrar no corpinho do bonitinho. Olha, o nosso desafio não foi até o fim, porque o nosso querido Tadeu passou mal, teve problemas de saúde e mesmo assim ele perdeu 20 quilos. Parabéns, Tadeu, o esporte campeão está aí pra mais um desafio, viu? Boa sorte. Olha, acompanhe-se em nossas redes sociais, no esporte campeão, é ser no Instagram e no Facebook. Perdeu alguma matéria? Vá no YouTube, na íntegra e entre lá no esporte campeão. Agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já. Não sai daí.